Cara, é hora dele. Cacau Menezes, o nosso balanço geral. Fala, Cacauzão. Jornal tá gostoso, né, cara? Tá, tá gostoso de ver, de fazer. Tá. Eu gosto desse frio. É contigo, Cacau. Aloha! Salve, salve, simpatia. Boa tarde, estimados da comunidade. Podes crer amizade. Não mudou muito, não, de ontem para hoje. Lembrando que hoje é quinta-feira, mais para o término do que para o início da semana, o que nos leva a crer que o pior já passou. Mudança de temperatura que trouxe para uns alegria, festa, brincadeira na neve, reportagens e para outros perdas e danos. Sol, frio, ventos fortes, neve, mar agitado e maré alta. E ainda um ciclone. O sul resiste entre tapas e beijos. Gaúchos na ilha com saudades dos pampas. Põe na tela, amarelo. E aí, gurizes. Bom dia pra nós. Bah, ô meu, bah. É uma Scania 124 trucada, cara, chata, rodotrem. Carregada de bah, né? Pá, ô meu, não sei aí pra vocês, mas aqui o frio chegou e chegou a galope. E o pior disso é a loucura, né, dos meus. Semana passada tava um calor de desmaiar o Batista. E essa semana tá um frio de reguear Cusco, dos meus. Bah, ô meu, ontem já larguei pros guris. Cancela o surf do fim, de meu. Além de não ter onda, vai tá frio a fu. Vamos fechar uma barca e se largar pra Canela. Ô meu, deu boa ainda, dos meus. Largamos pra Canela. Rolou até um snowboard. É que os guris são bons, né, dos meus. Tanto no mar, quanto na areia, quanto na neve. Os guris dominam a pranchinha. É cutback, é aerozinha, 360. Pá, ô meu, os guris são da lida, né? Mas enfim, ótimo dia pra nós. É os guris. Mas bate, capaz. Olha, deu uma ressaca na ilha de Santa Catarina. Marola de barco, ponte balançando, árvores no chão, pontos de ônibus voando, trânsito parado e pesca de tainha no asfalto. Podia ser pior, mas o pior foi desviado no olhar do bruxo para o oceano. E na guarda do imbaú, a foz do rio da Madre foi coberto pela ressaca, alterando a paisagem. É, e a ministra Cristiane Brito, titular da pasta da mulher, família e dos direitos humanos, não conseguiu pousar ontem na Ilha da Magia. Seu avião não suportou as fortes rajadas de vento. O aviso de perigo e aos navegantes e aos flanadores. No mar e no ar, a coisa preocupou. Mas o alerta continua valendo. Feche bem as portas de suas casas, principalmente dos quartos. Protejam bem seus pertences de valor e uso pessoal. Sim, boneca inflável também morre, principalmente em cárcere privado. O Boa Praça de Seu Gendiroba, que faleceu anteontem, entristecendo os amigos, que eram muitos, nos deixou, e mostrei aqui no Balanço Geral, uma certeza. Não importa a idade, sempre seremos jovens. Acho que ele tinha razão. Eu sempre digo que não existe velho. Existem os muito jovens, os mais jovens, os jovens, os jovens há mais tempo e os jovens há muito tempo. Todos são jovens. É isso aí. Forever Young, tudo é um estado de espírito. Aproveitem, porque o jogo só termina quando o juiz acaba. O mistério continua. A Rússia fornece gás para grande parte da Europa, especialmente a Alemanha. A Gazprom, através de seus gasodutos acima do solo, é o que mantém a população europeia no inverno. E sem o gás da Rússia, a morte em massa é certa. Aqui entre nós, Xará, você acha que vai haver adesão às sanções contra a Rússia? Sofrimento nos ingleses. Alguns moradores do balneário de ingleses no norte da ilha, que está beirando hoje 90 mil habitantes, colocaram suas propriedades à venda para fugir aos engarrafamentos. Na Avenida Armando Calil Bullos, a coisa é... é demais. Ontem, dia 18, por exemplo, o motorista gastou 20 minutos entre o supermercado Angelone e o início da subida da SC403. Todos sabem as causas do engarrafamento, que começa às 7 da manhã e vai até às 10 horas. O ônibus para e forma uma romaria, além das travessias de pedestres que poderiam ganhar passarelas suspensas. Três atletas do Clube Náutico Francisco Martinelli vão dar a volta à ilha remando. E o programado é que esses 140 quilômetros pelo mar sejam vencidos em até 30 horas. A ideia é chamar a atenção dos projetos sociais do clube. Põe na tela amarela. Olá, Cacau. Meu nome é Luiz Fernando e sou atual presidente do Clube Náutico Francisco Martinelli. Hoje atendemos cerca de 80 crianças com projetos sociais. Vamos promover um evento Martinelli Volta à Ilha Arrema para arrecadar fundos. Olá, Cacau. Meu nome é Lucimara. Eu e mais dois atletas faremos esse desafio. É um desafio muito ousado e requer muitos cuidados, principalmente na questão climática. Por isso, nós não temos uma data certa para sair. Nós estamos de olho no clima. Nós temos uma janela de dois dias com condições favoráveis para que a gente possa fazer a volta com sucesso. Nos acompanhe nas redes sociais para saber como você pode nos ajudar. Nos vemos lá. É, o Martinelli precisa de doação financeira para seus projetos sociais. E a ideia da Volta à Ilha é para chamar a atenção para essa causa e pedir ajuda da população. E depois de ter voltado ao circuito mundial e de treinar e ser filmado em Mental Eye, Gabriel Medina volta ao Brasil, demonstrando que a má fase pessoal já passou. É, Gurizão, campeão mundial, famoso, com grana, cheio de vida e fãs. Segue o baile, brother. Deixa os problemas para mim. E no próximo final de semana, a banda de reggae, Mato Seco, faz show sábado. Aliás, é sábado agora, na Barra da Lagoa, em Floripa, e domingo no antigo Colher de Chá, em Issara, no Sul Maravilha. O Mato é um dos grandes destaques no cenário do reggae brasileiro e é facilmente reconhecido por seu ativismo político e social, com letras que falam abertamente sobre o amor, união, resistência e a luta das minorias por direitos. O Mato Seco preparou uma seleção de sucessos que marcam as comemorações dos seus 20 anos de carreira e novas canções que produziram ao longo da quarentena na pandemia da Covid-19. O Mato é seco, evite o fogo. Eles estão muito felizes com a primeira viagem internacional da Duca, mas foi desse jeito. Põe na tela amarelo. Fala inglês? Nada. E eu faço questão de não falar nos países, não fala a minha língua. Como é que você faz? Eu vou lá no armário e falo assim, eu quero água. A mulher não entende, eu falei, Sivíria. É, Sivíria é bom, mas eu vou te confessar que eu sou mais ou menos igual. Quem tem boca vai a Roma. Eu só de Copa do Mundo foram sete, a última na Rússia e sem falar a língua de ninguém. Londres, ontem à tarde. Sabe aquela mulher que quando passa costuma parar o trânsito? Nós a encontramos sozinha e lhe mostramos, porque o que é belo tem que ser visto. Senhoras e senhores, com vocês, Stephen Williams. Põe na tela amarelo. Você já ouviu falar em beleza? Te apresento ela agora. Que maravilha, hein? Claro que a roupa ajuda, claro que a bota ajuda, a bolsa ajuda, tudo ajuda. Mas as grifes cobrem o corpo. Elas não se movem. Rafael Polito.